Meu nome é Katerine Verlang, eu sou diplomata da Univates e eu abraço a minha universidade porque foi lá que eu fui apresentada as diversas possibilidades que o curso de letras pode nos proporcionar. Foi na Univates que eu tive meu primeiro contato com pesquisa na área das linguagens e também foi através do incentivo e dos ensinamentos dos professores do curso de letras que eu consegui alcançar grandes sonhos. Legenda Adriana Zanotto